Eita Ah mano, vou jogar agora não Senão vai atrasar demais Jogar faz tudo de novo ao contrário Aí vai dar 20 horas de jogo daqui a pouco Tá, vamos lá Eu quero mudar De boneco Tá, vou escolher o Crash Não tem como eu colocar outra roupa nele Tem como? Não, isso aqui é muito estranho Nossa Tá, vou deixar ele assim Meio maluco Vambora Mano, ele tá muito maluco mesmo Ah Olha a merda Ah, não deu certo Pera Tá, vou tentar pegar aquela caixa não Senão eu acabo morrendo Tá, tem um festival ali Merda Fica resmungando É engraçado Não Meu Deus do céu Olha isso Ai, consegui Nossa Tem várias pegadinhas nesse jogo, né Você vai ficar muito esperto Não vou pegar aquela caixa não Achando que eu sou bobo Ui Eu caí Cara, eu gosto desse cenário aqui O que você quer? Eita Achei que é inimigo, né Não Aí Me joga, vai Bora Uhul Pulei bem na hora Beleza Tá Essa caveira não faz nada não, né Pelo amor de Deus Não me mata não Vai Ah, mano Eu pulei nele Dá Aquela musiquinha do anjo lá Do BBB Ah, não deu tempo Tá Espera Espera Muita calma nessa hora Meu Deus Quase que eu morri Ah, mano Eu pulei muito alto Não sabia que ia pular alto assim Desce Quase que eu morri Quase que eu morri Quase um checkpoint Deixa eu pegar Agora vamos na fase bônus Aquele mesmo esquema Que não muda Tá, eu não vou passar Tá Eu não vou passar Eu já vi que eu não vou longe Então Vamos continuar a nossa missão Aqui Eu vou gastar meu tempo lá Sei que eu não vou longe Eita Merda Tá Calma aí Calma aí Calma aí Que o negócio ali é doido O negócio ali é muito doido Acho que não compensa aí Acho que não compensa aí não Eu vou ter que Nem sei porque eu fui ali Nem tinha que ir ali Olha só É só fazer isso aqui Eu dei mole Peguei o diamante Ah mano Já vem esses pessoal de novo Vai Valeu Falou fi Tá Que que é isso aqui Não 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 por favor Não morre aí Não Não Ufa Eita 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 Vai surfar agora Que bosta O que eu tenho que fazer Ah tá É só girar Ah meu Deus do céu Não Checkpoint O que esse cara tá acompanhando eu Cara, não vou pegar a caixa de baixo Pra não ser doido Olha o tanto de coisa que tá acontecendo aqui em cima Vou descer ainda Tá vendo, cara Esse jogo aqui é muita coisa da minha tela Fica doido No último Calma Nossa, achei que eu tinha morrido Nossa, achei que eu tinha morrido, cara Ih, quem que é esse jacaré aí? Ai, 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 caramba Mas que fome Espera Chevinho de Tão torta de carne Guisado de lesbo e cetopeia Tacos de morcego com cacamole Ora, ora O que temos aqui? Cansado da porcaria Que o chefe morcebo cozinha Naquele casebre imundo Venha para o Jingles Diner A comida do Jingles Diner pode não ser legalmente Classificada como comida Consuma por sua conta e risco Sintomas por comer do Jingles Diner podem incluir fatiga Aumento doador corporal Comportamento irresponsável Pensar demais no seu tio Pensar demais no seu tio? Aumentação de pele Letargia Orifícios melados Orifícios gosminos Orifícios gosminos Que maneiro morri Pular na caixa de TNT Eu tenho cara de bandicoot O que é isso? O que é isso? Tá, ele pula até lá? Ah não Pra anar né Aí Tá aí Aqui ó Tem TNT ó Tem como jogar noquele bicho lá Não tem como não E esse aqui não né Mas ali na frente tem outro Ai tô gostando desse jacaré aqui Meu Deus Eu vou pegar cada um de vocês 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 Beleza Tá, peraí, ó Tirou, agora toma Beleza Não Calma aí Beleza E aí, o que eu faço? E aí Oh, 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 oh. Beleza Cara, tá tendo tanto Mito Essas caixas aí que estouram na hora Essa caixa aí é horrível Vagabundo Muito burro, muito burro Muito obrigado Ai! Cara, para de cair, velho! Sai daí! Consegui! Meu Deus! Foi na sorte! Oh! Caramba! Caramba! Bem mole! Beleza! Acaba caindo, mano Vou acabar caindo Calma, Natan Calma Calma, Natan Beleza Cadê o checkpoint? 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 Cadê a-bra? Cadê a-bra? Cadê o checkpoint? Tava muito maneiro. Só que eu já parei de gostar já. É, agora eu boto um checkpoint que quase eu morro ainda. Quase que eu não consigo pegar. É, agora eu passo também. Agora tem checkpoint ali. Fico confiante, né? Deixa eu ir embora. Agora checkpoint, monta um checkpoint, né? Aí, tiro fio usado. Gostam de umpa bem passada? Ufa! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Liberou uma fase do jacaré Lá, mas Vou continuar na fase principal aqui Tá, será que vou agarrar aqui? Ou é ser mais fácil? Comecei bem, hein? Gostei do meu começo Cara, lugar bonito Tá, como assim? Como é que eu subo ali? Foi afobado Foi muito afobado Vai, 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 vai Boa Tá, gostei do meu começo Essa bosta Esse bicho joga o negócio, velho Sai Vem corda Ai meu Deus do céu Achei que eu não tinha pegado ela Ai Deixa essa caixa pra lá Cara Tudo é muito difícil aqui Olha só Até pegar uma corda é difícil Já sumiu Vamos lá Já tô bolado Já Uia Moleque Não Caramba Foi muito rápido Tenta mais uma vez Esquece 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 Fio Achei Achei Ponte Vambora Vambora Beleza Ai Não Morre não Calma Calma Meu Deus do céu O que eu fiz Tá, passei O que é isso? Ó Ó Ó O jacaré Acho que ele ia passar direto Por isso que eu tava até com pressa Ah, não é o outro Ah, tá, aí tá esperando Vambora Let's go Meu Deus Ah, mano Caramba A pior caixa que tem é essa, vai Eu fico sem, sei lá, o que fazer Eu não sei o que fazer ali Tchau Ah 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Não, não, não Ufa, calma Ai, cheguei Cheguei, checkpoint Não, deixa eu ir no checkpoint primeiro, cara Não pode dar nenhuma merda aqui, não Ai, nossa, mano Caramba Ai, calma Meu Deus Ué, quest? Era eu ali? Pô, vai Não tinha como Não deu tempo de desviar É Vou ter que ir devagar Eu tô indo muito rápido Vou coçar o rosto, desculpa Aí Que isso Peraí, peraí Que a tela ficou escura A manete Aí Voltou Calma, sem correria Vou de boa Aí Pulou aqui Pegou Pulou ali Pegou 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 Suave Tem um quest Ele maluco ali Não sei porquê Não entendi Ó Aqui, ó Não vou pular Aí, beleza Ai, cheguei no final Nossa Muito bom Muito bom Que fase difícil Que fase difícil Ai, que horas são? Ai, nossa Eu deveria saber Fresh Pouco Venham aqui Deem um beijinho Na velha cupunauá Não me olhem com cara De que eu soltei uma bufa Eu sou o tempo Eu vejo todas as coisas E quando digo todas São todas mesmo Eu vejo desdobramentos Muito inesperados No futuro de vocês Num futuro muito próximo Coisas impressionantes Que mudarão o rumo Da vida de vocês Não precisa te derrubar Antes que diga Como a gente morre Bem, se prefere Não saber Sobre o gigante Do espaço Comedor de máscaras A decisão é sua Né? Tchê Maneiro Tá, vamos lá Mais uma dimensão Aqui Tchê Obrigado.